Estamos na semana em que a tragédia ambiental em Mariana completa oito anos. Desde o novembro de 2015, a vida do mineiro, morador de uma das regiões mais importantes das terras gerais, foi abalada por uma catástrofe, pelo visto, irreparável. O rompimento da barragem atingiu o Rio Doce e trouxe inúmeros prejuízos. Retornar à normalidade é o sonho de quem sempre dependeu do Rio Doce para sobreviver ou manter alguma atividade. Mas a rotina de muita gente foi interrompida no dia 5 de novembro de 2015, quando houve o rompimento da barragem de Fundão em Mariana e os rejeitos tiraram a vida do rio. O senhor Adão é uma das pessoas que, mesmo após a maior tragédia ambiental do país, ainda mantém contato com as águas. O barco representa várias histórias que ele jamais vai esquecer. Porém, nada será como antes. Desde criança, na época de menino, a gente pratica pesca esportiva, para consumo e para a prática do esporte mesmo. Eu nasci praticamente aqui no vado do Rio Doce, aqui na Baixada, aqui. E a gente vem usando o Rio Doce nessa pesca, fazendo várias pescarias aí, que era bom antigamente, era muito bom. Hoje nem tanto, porque as espécies acabaram e ficou bastante ruim, defaçado. Mas era muito bom antigamente, na nossa época de criança. E até hoje a gente usava bastante a pesca para consumo. Então aqui agora, infelizmente, chegou o fim. Oito anos se passaram desde o rompimento da barragem. E para não se esquecer da maior tragédia, foram colocados cartazes na ponte que liga o centro ao bairro Ilha dos Araújos. A frase é a seguinte, 5 de novembro, oito anos da morte do Rio Doce. O presidente da 43ª subseção da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Adilson Domiciano, representa as famílias atingidas pela tragédia em governador Valadares. Ele explica sobre o andamento das ações movidas na justiça. Só de governador Valadares, nós aproximamos aproximadamente quase 250 mil pessoas que são representadas lá. Lembrando também que existem também ações que estão na justiça estadual, em governador Valadares e também na justiça federal. Ou seja, a OAB está acompanhando através das audiências, através das reuniões, inclusive busca de repactuação. E aqui fica um grande pedido nosso, que se caso ocorra a repactuação, que seja de fato a nossa população de governador Valadares e todos atingidos do vale do Rio Doce, ou seja, ribeirinho ao lado do Rio Doce, que essa indenização, que essa repactuação seja direcionada a governador Valadares e toda a região que foi atingida. A coloração da água deixa à vista que o Rio Doce está longe de ser recuperado. Para isso, é preciso a realização de estudos técnicos. O Bruno é especialista em água e fala sobre a real situação do Rio. Desde 2017, existe um PMQQS, um programa de monitoramento qualitativo sistemático de água e de sedimento. Se a gente perceber essa dinâmica, como ela funciona, essa lama residual que tem tanto aqui na cara do Rio Doce, quanto nas usinas hidrelétricas lá de Candonga, Resoleta Lemes, ou aqui mais perto de Baguari, esse sedimento, conforme vêm as chuvas ou o funcionamento da hidrelétrica, ele vai descendo o rio e vai chegando para cá. Então, se a gente perceber e fizer uma coleta, por exemplo, num ponto que tem mais à frente ali, que esse programa faz, vai dar um grau de contaminantes tóxicos, como arsênio, cálido e tudo mais. Mas se vier uma época de chuva, isso muda, porque vai toda aquela esquina de sedimento, é liberado e vai entrando novamente no ecossistema. Então, é uma persistência dessa lama, tanto aqui quanto nas usinas, especialmente lá em Candonga, que foi a primeira usina hidrelétrica recebendo esse material em 2015, nessa lama da Samarco. O professor ainda ressalta que há muita presença de metal pesado no rio, mas não há tecnologia suficiente para a retirada do material. Tirar o metal pesado do ecossistema como está agora, é uma questão de manejo do sedimento. O sedimento agora em suspensão, infelizmente, não há tecnologia, projeto grande o suficiente para limpar. Mas perceber, por exemplo, o quanto que ficou ainda lá no alto da bacia, especialmente Candonga, né? Sendo que a gente vai esperar isso ser liberado aos poucos, pelas comportas lá da usina hidrelétrica de Isoleta Neves, ou vamos exigir que a Samarco, pela Fundação Renova, faça o que foi prometido, que é retirar aquele material para não descer rio abaixo. Então, acho que agora, enquanto população, é manter a pressão social em cima dessas instituições, especialmente a Fundação Renova, que tem essa função judicial. Ela foi judicializada, não foi uma opção da Vale, foi judicializada para ter esse retorno para a reparação social e ambiental. A gente não pode esquecer, né?